Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje é organizando o meu estojo da Keyplay para o primeiro dia de aula Oi gente, eu adoro vídeo de material escolar Então gente, antes de começar esse vídeo não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E ativar o sininho e dar as notificações para não perder nenhum vídeo novo Então vamos começar essa organização do meu estojo Gente, o meu estojo é o Sempens da Keyplay Olha, ele é um azul, mas bem escuro assim E eu acho que combina bastante com a minha mochila porque a minha mochila é escura Apesar do meu estojo estar um pouquinho sonjo, só um pouquinho, né? Ah, eu gosto muito dele e eu acho que esse vai ser o meu último ano que eu vou usar aqui Pra quem não sabe, eu tô indo pro sétimo ano agora E eu acho que esse vai ser meu último ano por causa que esse estojo dura muito Ele é muito bom Eu tô usando ele há quanto tempo, mãe? Acho que desde o quinto ano Desde o quinto ano, três anos com esse estojo Esse vai ser o terceiro ano com esse estojo Então vamos começar a organização do meu estojo Vamos começar essa organização E eu vou começar pelas brushes Olha, eu tenho todas essas brushes da Newpin E eu, tipo, eu já testei várias organizações nesse estojo Sempens da Keyplay E eu acabo gostando mais da organização que eu vou fazer aqui com vocês Eu já botei todas na ordem de cor Na minha ordem de cor que eu gosto E aí eu só botando aqui do jeito que eu gosto Gente, o que vocês mais gostam no material escolar de vocês? Bota lá na comunidade Porque, infelizmente, os comentários ainda não estão abertos Faz muito tempo que os comentários ainda estão abertos Mas ainda não aconteceu de abrirem os comentários Então, vai lá na comunidade Fala também que série vocês estão indo na escola Como eu já disse, eu tô indo pro sétimo ano Na minha aula de cor, eu sempre gosto de começar pelo azul Porque eu... Por causa que é a minha cor preferida, gente Aí eu vou indo assim... Até o branco, que é a última cor Aí eu vou botando depois pras cores mais quentes, sabe? Cor sol, assim... Aí eu sempre começo pelo tom mais leve Agora eu tô aqui nos verdes Pra cá Agora no marrom é a cor das plantinhas agora Primeiro, depois foi água, depois sol, depois plantinhas Marrom Agora eu tô indo mais pro preto Já não sei o que é, mas... E agora eu estou indo pras cores pastéis Que eu sempre já deixo tudo junto Que é o mais fácil Das cores pastéis eu vou começar pelo verde Eu não começo azul por tom pastel Por causa que eu gosto de começar azul pelos tons mais quentes Pelos tons mais vibrantes, sabe? Aí eu começo pelo verde E aí eu vou seguindo pra acabar Depois eu vou botar outras coisas Agora o rosinha que eu acho tão fofinho As vezes é difícil de botar nessa parte aqui Porque essa parte é mais doida que a outra A outra eu já tenho como apoiar Aí eu vou botar na ordem de cor O amarelo É um pouquinho desastrada, talvez Gente, eu vou falar pra vocês que por enquanto Eu não vou levar as minhas estabilas Porque são os meus xodóis Então eu não vou ficar aqui em casa mesmo Porque eu amo muito as minhas estabilas Então não vou levar Mas eu vou levar algumas da Muppet Que de ponta fina Que eu também gosto muito E eu acabo deixando as estabilas aqui em casa mesmo Pra resumo Essas coisas E já tá acabando E eu sempre deixo por último A branca que é a mistura de cores Que é tipo Basicamente todas as cores Deixa eu mostrar a ponta pra vocês Agora eu vou deixar aqui Pronto, acabamos pelas brush pens Agora eu vou deixar Os meus lápis Que são do Star Wars Basicamente o tema desse ano Do meu material escolar É Star Wars Porque eu gosto muito Eu lanço o filme E ultimamente aí Já vi e gosto muito Eu sempre deixo a ponta pra cima E deixo na mesma direção Que as outras coisas Vermelho O prata E o verde Tem algumas coisas aqui Tipo esses lápis de cor Que eu vou acabar não levando Vou deixar aqui pra casa mesmo Por causa que Eu não sei se a gente vai usar muito Hoje é uma escola nova Que eu tô indo E aqui de Florianópolis E eu vou pro sétimo ano Então não sei se eu vou usar E provavelmente Eu acho que eu não vou levar pra escola Os meus da Faber Castel Mas eu vou decidir depois E se vocês deixarem muito like Eu vou organizar a minha mochila Pro primeiro dia de aula E já bota o estojo Que também faz parte da mochila E a meta de like Pra eu poder organizar É 5 mil likes Pra eu poder organizar minha mochila É essa a meta E eu sei que vocês conseguem Né? E como eu vou dizendo Que eu gosto Gosto de escrever de lápis Mas também gosto de escrever de lapiseira E eu tenho essa 0.2 E a 0.7 Vou deixando essa mais fininha primeiro Depois dessa Deixar assim pra... Porque vai ser mais fácil De fechar os dois Do que um negócio Assim Depois Agora a gente vai pra parte baú Dos dois Eu sempre gosto de deixar um papel Por causa que fica bem sujo Tá vendo que fica bem sujo Daqui do lado? Ai não tem jeito Eu prefiro deixar um papel aqui E essa ficou Na nossa parte dos elásticos Agora vamos pra parte baú O que eu vou usar na parte baú São esses marcatextos aqui Da... Da... Estabilo Estabilo Boss Eu... Esse é o meu único Estabilo Boss Neon E eu sempre gosto muito Estabilo Boss Pastéis E gente Eu tenho o Estabilo Boss Outro Estabilo Boss Em tom pastel Que são essas mesmas cores Só que em maio E eu Pro primeiro dia de aula Pelo menos No primeiro dia de aula Eu vou usar essas aqui Que acho que Dá pra caber mais coisa Nos estojos Por causa que são menores Então Eu já deixei até aqui Na linha de cor Aí eu vou deixar Essa aqui Aqui Essa está viva Aí eu vou deixar assim Eu prefiro sempre deixar Uma... Essa ponta preta Pra... Uma pra baixo Outra pra cima Pra poder caber direito Se não vai ficar Sendo assim Entendeu? Uma pra baixo Outra pra cima E deixando na ordem De cor Como eu gosto E vocês vão organizando O estojo de vocês Pelo modo que vocês gostam Gente Do modo da sua preferência Agora eu vou botar O... O meu apontador verde Aqui E os grafites Pra mim e lapiseira Eu tenho o grafite colorido Que eu gosto muito Esse grafite aqui Preto mesmo O grafite normal Aí eu vou deixar Essa aqui Aqui E o meu grafite Pro meu 07 Porque esses dois São pra 0,2 Pronto Tá aqui Agora Eu vou escolher Uma borracha só Porque eu não preciso levar Três borrachas Pra escola Gente Eu vou usar só uma E a que eu vou escolher Vai ser a do Darth Vader Deixa essa daqui de lado Tem que tentar Deixar tudo bem encaixadinho Se não der Não deu Né gente Pra que De um modo que Não fique balançando No seu estúdio Agora eu vou deixar O corretivo Aqui E tem essas canetas Da Muppet Eu acho que eu vou levar Só a preta mesmo Pra ter uma caneta De ponta fina Porque eu acabo Sempre usando a mais A preta Aí eu vou deixar Essas coloridas aqui Porque as coloridas Que eu vou levar Pra escola Vão ser essa daqui Então essa daqui Da mapa é de aqui E vou botar Essas coloridas aqui Aqui junto Que vai dar certo Aqui Agora eu vou deixar Os meus post-its Aqui Que são de marcar Que esse material aqui É bem mais difícil De sujar É por isso que eu vou deixar Mesmo no meu estojo Aqui Agora Vou deixar aqui Os meus Carimbos Que são de Star Wars Que eu gosto muito Eles Esse azul Esse verde E esse vermelho Que eu vou deixar aqui Olha Eita Tem que ter Muito espaço Aqui Aqui Acho que é aqui Esse aqui Olha Eu não sei muito bem Acho que vai ficar Assim mesmo Ou assim Eu acho que vai ficar Assim E eu vou deixar Essas três canetas Que é uma preta Uma azul E outra vermelha Sempre Que é sempre o básico E eu vou deixar Essas aqui Aqui Que cabem E acabou Sobrando Esse espaço Aqui Gente Qualquer coisa Eu vou botar Outras Ou eu posso deixar Assim também Ou porque tu não espalha Essas canetas Aqui em cima Espalhar Consegui o conselho Da mamãe Botei essas canetas Coloridas Com glitter Aqui em cima Do post-it E agora Eu vou deixar Essas três canetas Aqui Azul Preto e vermelho Como todo mundo tem Que são as básicas Aqui em cima Mesmo Aqui Mas pro canto Sabe Aqui E basicamente Essa foi a organização Do meu estúdio Bora ver Se fecha o estúdio Porque Esse é o grande Momento Se fecha Bora ver Acho que vai fechar Pronto Fechou Meu estúdio Está fechadinho E está pronto Para o primeiro Dia de aula Na nova escola Que eu vou estudar Aqui em Florianópolis Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não se esquece Se inscrever no canal Deixar muito like Nesse vídeo E ativar o sininho Das notificações Para não perder Nenhum vídeo novo Então beijos Tchau pessoal E aí E aí E aí E aí E aí